Lorinaldo Pessoa de Oliveira, esse é o nome do homem que foi conduzido ali da cidade de Felipe Guerra até aqui, a delegacia de plantão, localizada aqui na cidade de Mossoró esse homem, ele foi preso e autuado em flagrante por dois crimes um referente à situação do furto e também o tráfico de drogas isso porque no momento da abordagem da polícia militar ali em Felipe Guerra ele foi encontrado com várias trouxinhas de maconha quem conta melhor essa história pra gente é o delegado plantonista, doutor Teixeira Júnior que traz mais detalhes sobre o ocorrido é acusado de ter furtado uma moto, certo? lá na cidade de Felipe Guerra, nas bargens do rio Mossoró um pescador estava dentro do rio pescando, né? e quando voltou a moto tinha sumido aí ele procurou nessa redondeza e teve a informação de que a pessoa desse rapaz estava rondando por lá, né? aí ele foi procurar a moto, achou ela escondida lá nas proximidades cerca de 700 metros, como ele falou a vítima comunicou o fato da polícia militar a polícia militar foi até o local onde reside esse rapaz e ele confessou que tinha furtado a moto, mas era só pra dar umas voltas segundo a policial militar informou e dentro da residência foi encontrado parece que 15 trouxinhas de maconha já pronto para a revenda e também tinha suspeita de que ele vendia drogas, né? tinha informações, a polícia militar, com denúncias anônimas de que havia, ele fazia esse comércio de drogas exatamente, foi feito o áudio de prisão em flagrante e posteriormente foi encaminhado para a Cadepo artigo 33 e o furto também, né? O 155 após a oitiva com o delegado doutor Teixeira Júnior Lorenaldo, ele foi preso e autuado em flagrante pelo crime de furto e também pelo tráfico de drogas referente a maconha a drogas, trouxinhas de maconha que foram encontradas em sua posse na posse do Lorenaldo foram apresentadas também aqui na Delegacia de Plantão serão remetidas depois para a DENAR que onde vão fazer lá a Delegacia Especializada os procedimentos cabíveis o Lorenaldo, ele foi encaminhado para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró ainda na tarde desta quarta-feira nós inclusive conseguimos pegar o exato momento em que ele estava saindo aqui da Delegacia de Plantão iria passar ali pela equipe do ITEP para os procedimentos de corpo de delito e logo em seguida foi encaminhado para o sistema prisional onde vai permanecer à disposição da Justiça